Você perdeu excesso de peso em um curto período? Você sabia que o seu corpo considera uma perca de peso repentina como um trauma físico? E como já conversamos em vídeos anteriores, trauma e estresse pode levar à queda de cabelo. Seja um regime severo que você decida fazer ou um distúrbio alimentar que o seu corpo vem enfrentando. Isso terá influência na saúde do seu cabelo, que precisará até 6 meses para se recuperar.